E todo mundo tem perrengue, né? Inúmeros perrengues. Nossa empresa, ela nasceu com trabalho e muito bancarizada. Sempre foi financiada com programas do FNE. E um dos maiores perrengues que a gente passou, eu já toquei para você na construção da Loja de Sobral, quando nós não tínhamos terminado o prédio e o dinheiro do financiamento já tinha se acabado. Então, assim, e para arranjar o financiamento, eu tive que... Um compadre meu me emprestou o dinheiro para eu poder botar na minha conta para poder dizer que tinha o dinheiro da contrapartida. Por aí você veja como o negócio não é fácil. Às vezes a gente pensa que uma jangada é feita só com dois pauzinhos, mas são treze. Para poder fazer uma jangada, é para botar ela no mar. No mínimo, treze. Então, assim, isso... Além dos centenas de desafios, eu hoje já estará visitando o Porto das Dunas e pedindo o apoio de alguns órgãos para iluminação externa, fios, posteamento. É bem desafiador você empreender no Brasil. Muito. Chega a ser quase desanimador. E aqui no Ceará não é diferente, não. Você vai montar uma loja, você tem que ter vários projetos, vários... Em uma imensidão de documentos para ter o financiamento, para construir o prédio. Um supermercado... É numa loja de supermercado das nossas que se investe cerca de 13 milhões de reais. Para abrir uma loja. É, porque você vai no prédio, dependendo do prédio, você vai investir oito no prédio e cinco para a loja. Está certo? Isso, para ela ser bem rentável, para ela estar no padrão, ela tem que faturar 3 milhões por mês. Para ela poder estar no padrão. A média de faturamento é essa. Mas ela gera 120 empregos. E é o que mais embarca tecnologia depois de banco, no varejo de serviço, é supermercado. As nossas lojas têm um padrão de tecnologia. Aliás, muitas aqui, mas nossas têm um bom padrão de tecnologia. onde você tem self-checkout, tudo de última geração, com internet forte, transmitindo faturamento em tempo real. Em tempo real. Nós somos sempre pilotos da Secretaria da Fazenda. Ela vai lançar um programa. Essa loja que nós estamos abrindo agora, ela já nasce com PDV verde. Ou seja, o PDV, ele já, você passa nas suas compras, tudo virtual, sem emissão de papel. Está certo? Ah, sem imprimir o cupom. Vai para o teu celular. O celular via SMS, via WhatsApp. SMS e tal, WhatsApp. Nós temos a venda fora da loja, com o compra e fácil com o vizinho. Você entra no nosso aplicativo e compra. Nós entregamos. Tempo. Muitos já fazem, mas nós somos dedicados a fazer. Eu costumo dizer que eu não quero ser melhor. Eu quero fazer diferente. Então, fazer diferente, porque é para poder conquistar mais clientes.